Vários atores famosos já fizeram alguma participação em algum trabalho do Monty Python, seja nos filmes, na série Monty Python's Flying Circus, nos especiais ao vivo, etc. E é por isso que o vídeo de hoje é a primeira parte de participações de famosos nas obras do Monty Python. Eu sou o Thiago Mester Carneiro, editor do site quase mais completo sobre Monty Python do Brasil, e antes de ver o vídeo, dê um joinha e inscreva-se no canal. Vamos começar falando da série Monty Python's Flying Circus, e de três personalidades que fizeram alguma participação especial em algum episódio. Em 1972, foi ao ar na BBC o episódio 2 da terceira temporada da série Flying Circus, chamado de Mr. and Mrs. Brian Norris Ford Popular. A participação que eu vou falar aparece no finalzinho do episódio. Logo após os créditos finais, tem início um programa de entrevistas chamado Itz. Esse programa de entrevistas é apresentado por aquele personagem do Michael Payne, que no início de todo o episódio fala Itz. Aquele personagem barbudo e tal, esse aqui que vocês estão vendo. E é então que o locutor desse programa de entrevistas anuncia os entrevistados. Lulu e Ringo Starr. A Lulu é uma atriz e cantora escocesa que não fez muito sucesso no Brasil. Então nós, pequenos brasileirinhos, nem fazemos ideia de quem seja. Mas Ringo Starr é óbvio, todo mundo conhece. É o baterista dos Beatles. E o legal disso é que o locutor apresenta os entrevistados, e logo depois apresenta o entrevistador. E olha só o que acontece. A outra personalidade que aparece na série Flying Circus gera muita polêmica. O seu nome, Douglas Adams, o criador da série de livros O Guia do Mochileiro das Galáxias. Inclusive, por causa dessa participação, muita gente acha que o Douglas Adams fez parte do Monty Python. John Cleese, fala pra nós. Douglas Adams fez parte do Monty Python? O que acontece é que o Douglas Adams apenas co-escreveu um esquete pra série Flying Circus, que ele co-escreveu junto com o Graham Chapman. Mas ele também fez uma pequenina participação, que é nessa cena. No filme A Vida de Brian, temos três participações de famosos. E a primeira delas é Jesus. Não, não Jesus o Filho de Deus, mas o ator que interpretou Jesus, Kenneth Goley. Vocês estão vendo a foto dele, mas com certeza não estão reconhecendo, porque ele está sem uniforme. Vejam agora a foto dele com o uniforme. Sim, o ator que interpretou Jesus em A Vida de Brian também interpretou Almirante Piette na saga Star Wars. O Monty Python foi criado em 1969, mas antes disso, quando os membros ainda eram crianças e adolescentes, eles gostavam muito de escutar um programa de rádio. Esse programa se chamava The Goon Show. Um dos membros desse programa era o Spike Milligan, que os membros do Monty Python eram muito fãs e tinham um sonho de conhecê-lo. Mas eles nunca tiveram a oportunidade. Durante as filmagens de A Vida de Brian na Tunísia, os membros do Monty Python receberam uma mensagem dizendo que um cara que eles queriam muito conhecer estava passando as férias na Tunísia. E olha só que legal, era o Spike Milligan. Foi nesse momento que aquela lâmpada apareceu na cabeça de todos os Pythons e eles tiveram a ideia de convidar o Spike Milligan para fazer uma participação em A Vida de Brian. E ele topou! Olha a participação que o Spike Milligan fez no filme A Vida de Brian. A Vida de Brian ia ser produzido pela E.M.I. Filmes. Uma semana antes deles viajarem para Tunísia para começarem a filmar, o presidente da E.M.I. Filmes, Bernard Delfont, chegou para eles e falou Ei, deixa eu dar uma lida nesse roteiro. O Bernard leu o roteiro do filme A Vida de Brian e falou Vocês estão loucos que eu vou fazer esse filme? Eu não vou dar dinheiro para vocês fazerem um filme que se passa na época de Jesus. Uma comédia. Que história é essa? Vamos me crucificar. Acabou o dinheiro. Então, sem dinheiro nenhum para o filme, os Pythons se reuniram novamente e se perguntaram entre si A gente conhece alguém que é rico? Foi então que o Eric Idle falou Bom, eu conheço o guitarrista dos Beatles, George Harrison. Ele é rico, eu vou pedir dinheiro emprestado para ele. O Eric Idle foi lá falar com o George Harrison e o George Harrison falou Deixa eu dar uma olhada nesse roteiro. O Eric Idle falou Pô, de novo. Ele também não vai querer fazer esse filme. Foi então que depois de ter lido o roteiro, o George Harrison falou Eu quero assistir esse filme. Toma aqui todo o dinheiro que vocês precisam. Produzam logo. Eu quero ir no cinema assistir A Vida de Brian. E deu dinheiro para o Monty Python e financiou o filme e o filme foi para os cinemas. E como forma de agradecimento, o George Harrison faz uma pequena participação em A Vida de Brian. Exatamente nesta cena. Vamos ter as mãos no sábado? Não. Por falar em George Harrison, em 2002, a viúva dele, Olivia, e o filho, Danny, organizaram um memorial em sua homenagem, que ficou conhecido como Concert for George. Várias pessoas participaram desse memorial, como Paul McCartney, Ringo Starr, Eric Clapton e mais um monte de músicos. Ah, e o Monty Python também foi convidado para participar e fazer a sua homenagem. Em certo momento da homenagem do Monty Python, o apresentador Michael Palin fala que não queria estar apresentando aquele memorial. Ele queria ser... A Lumberjack! Então os policiais da guarda montada canadense entram em cena e começam a cantar The Lumberjack Song. Ué, mas você contou essa história toda e por quê? Eu contei toda essa história apenas para falar que um dos policiais da guarda montada canadense é ninguém mais, ninguém menos que Tom Hanks. No filme O Sentido da Vida, de 1983, temos o segmento morte, onde um grupo de pessoas que está reunido numa casa para jantar recebe a visita da morte. Quando a morte é convidada para entrar na casa, a gente vê alguns casais em torno da mesa. Um desses casais é composto pelos atores Simon Jones e Terry Jones. Mas quem é Simon Jones? Simon Jones é um ator britânico que ficou mais famoso como Arthur Dent da série do Guia do Mochileiro das Galáxias, de 1981. E essa foi a primeira parte de famosos que fizeram alguma participação em algum trabalho do Mount Python. Vocês gostaram do vídeo? Então deem um joinha e inscrevam-se no canal. E até a semana que vem com a parte 2. Música Música Música